Rush P90, Melhor tu sair do meio Pente goiabada, bro, com duplo recheio Essa bitch não te dá, porque você é muito feio Rush P90, Melhor tu sair do meio Pente goiabada, bro, com duplo recheio Essa bitch não te dá, porque você é muito feio Você agora tá frustrada, porque eu como ela primeiro Eu sou muito salsa, ela quem me dá Se deram algo, então eu vou atirar E ela senta na minha pique, logo pensa uma cara Deixa essa bitch molhada de tanto ela gozar Gosto dessa bitch porque ela senta bem Essa fada sempre que eu chamo, ela vem Já busquei a droga pra misturar com o Codem Lutou na minha casa e trouxe amiga também Tenho grifes caras, tenho joias caras Gente que agasteçam na minha bag da Prada Sua bitch agora quer ser mera morada Nossa, é seu amigo, vou começar essa fada Podo dar a corte e joias caras no pescoço Olha o volume da peça que eu carrego no meu bolso Ela sentou e gostou e agora quer sentar de novo No meu pau ela tá sentando e tá gemendo bem gostoso Com essa ho, yeah, yeah, ok Yeah, 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 yeah Uma Black Tech Nine, uma Big High Tech Gente, filha na minha Sprite, yeah Peças vieram de longe, conheci uma parte Leve essa bitch pra parte, yeah, yeah, yeah E ela falou Gaden quando tirou meu cinto Eu só falo verdade, sabe que eu não minto Eu tenho muito salsa, salsa com guapo eu brinco Eu tenho muito guapo, guapo com salsa eu brinco Desenferindo na minha Sprite Me deixa muito leve e eu me dizendo muito high Yeah, ela gostou e quer vulgar Deixa na minha casa a sua bag da Versace Uh, uh 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 Obrigado.